Certamente voltarei a ti, vejam, aqui ele começa a revelar o seu plano para o futuro. Certamente voltarei a ti, daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara, e aí vem o desfechozinho, a observação do narrador, Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Vejam aqui a revelação do plano de Deus, Deus planejou o futuro, e ele então revela o que vai fazer. Isso mais uma vez, é importante por quê? Porque nós não podemos imaginar, como existe a tendência no meio evangélico atual, de que Deus, acreditar que Deus, é uma espécie de vidente. Alguém que descobriu o futuro, alguém que viu o futuro, e tendo visto o futuro, e tendo descoberto o futuro, como se fosse um grande cartomante, ou um grande vidente, descobriu o futuro e então, tendo descoberto, revelou algumas partes. Nada mais longe da verdade. O que nós vemos aqui, é que Deus conhece o futuro, porque ele planejou, e porque ele vai realizar algo no futuro. Ele diz, é certo, é certo que Sara terá um filho, por quê? Porque eu voltarei a ti, e eu vou fazer isso, eu sei o futuro, não porque eu consultei e descobri, eu sei o futuro porque eu decidi fazer isso, é o meu plano, e o meu plano não falha. Eu sei o futuro, eu conheço o futuro, porque eu escrevi um plano, eu escrevi um projeto, e esse projeto, eu mesmo sou o executor desse projeto, então é por isso que eu sei o futuro. Não me contaram, eu não consultei, eu não olhei no corredor da história, e vi o futuro lá na frente, e disse, oh, que futuro maravilhoso, deixa eu contar para Abrão. Não, eu sei, eu sei o futuro, porque eu escrevi, eu planejei, e eu decidi que vou executá-lo no tempo devido, dentro de um ano, é isso que eu vou fazer. Se os irmãos olharem, é interessante ver isso na Bíblia, e nós temos que ajustar a nossa mente a essa realidade teológica, senão, do contrário, nós começamos a pensar como os incrédulos pensam, algumas superstições, algumas intuições bobas, quando na realidade o texto bíblico não nos permite seguir essas intuições bobas. Deus não consultou o futuro, ele escreveu o futuro. Veja o que diz Isaías 9, é um texto do Natal, no Natal todo mundo lê esse texto, Isaías 9. Veja, e tem uma frase nesse texto que eu acho fantástica, Isaías 9, quero que os irmãos observem, Isaías 9, acompanhe aí na Bíblia, fala, pastor, mas você ainda está no comecinho, não se assuste, eu tenho só 56 anos, vai dar tempo de eu pregar Gênesis todinho até o fim da minha vida, com certeza. Isaías 9, 6 e 7, veja o que diz aí, veja o que diz aqui, é um texto, é um texto conhecido demais, é um texto profético, é Deus dizendo o que vai acontecer, vai nascer um menino, ele aponta para essa realidade, nos versículos 6 e 7, e há uma expressão no final que eu quero chamar a atenção para os irmãos, para ela, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E aí prossegue, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, é algo que ainda não aconteceu, o menino já nasceu, um filho já nos foi dado, já conhecemos o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, sabemos quem é, nós o conhecemos, nós cremos dele, é o nosso Redentor, nosso Salvador. O texto, no entanto, prossegue dizendo que, o seu governo vai aumentar, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer, e o firmar, mediante o juiz e a justiça, nós aguardamos esse dia, quando o Senhor voltar, e estabelecer o seu reino, maravilhoso, no trono davídico, nós cremos nisso, e aguardamos isso, com toda a esperança, do nosso coração. O texto diz, e firmar, mediante o juiz e a justiça, desde agora, e para sempre, é um reino sempre eterno, agora vejam, por que Deus, diz isso, ele descobriu isso? Ele consultou o futuro, e descobriu o futuro? Não, vejam o final do versículo, o zelo do Senhor dos Exércitos, fará isso, isso eu sei que vai acontecer, porque eu o farei, é por isso que eu sei que vai acontecer, eu sei que o menino nascerá, eu sei como será o seu nome, eu sei que ele governará, eu sei que ele reinará sobre o trono de Davi, eu sei que esse trono não terá fim, eu sei disso, eu conheço o futuro, sabe por que eu sei? Porque o meu zelo, fará isso, é por isso que eu sei, eu sou o autor, eu sou o escritor, do futuro, eu tenho os meus planos, e os meus planos serão realizados, e os meus planos serão realizados, Obrigado.